que me chamaram de doidinho e o doidinho foi andando e caminhando e crescendo e daqui a pouco o doidinho Evaldo estava sendo convidado para ser vice-prefeito dele mesmo como é que pode dar uma voz desse? então minha gente, eu acredito que ninguém deve subestimar ninguém a gente tem que respeitar todos a gente tem que ter humildade a gente tem que saber entrar na casa de todo mundo e sair eu disse ontem aquela Zé Araújo, eu comecei a Zé Araújo de 10 e meia da manhã terminei de 11 horas e o pessoal dizendo, você não vai aguentar não, eu digo, eu vou aguentar eu vou aguentar porque eu quero ganhar essa campanha junto com o sobrinho eu vou fazer Zé Araújo, eu vou subir o Cruzeiro eu vou dar o Zé Araújo, eu vou em todo canto, mas eu quero ganhar essa campanha e cheguei em casa de 3 e meia da manhã minha esposa dizendo, você está parecendo um espantário eu disse, mas amanhã a vitória vai ser melhor então minha gente, não vou me esticar mais eu quero que Deus abençoe a todos vocês eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte aos jovens aos empresários aos comerciantes de Araújo Grande que vocês souberam escolher o melhor prefeito que Araújo Grande vai ter nesses 42 anos subiu vai fazer o melhor governo nesses 42 anos eu não vou dizer que os outros prefeitos não foram bons mas subiu vai fazer melhor que Araújo Grande precisa de melhorar muito então eu quero agradecer de novo a todos e uma boa noite para todos obrigado obrigado